Desde que Johnny Walker despontou no UFC, a expectativa do público sobre o xará do whisky era gigantesca. Eu lembro que na época eu ainda trabalhava no Brave e um colega nosso chegou pra mim assustado, perguntando o que tinha acontecido, pois um dos nossos vídeos tinha batido um milhão de visualizações no YouTube do dia pra noite. O vídeo em questão era a luta que o Johnny Walker fez na organização contra o compatriota Rodrigo Jesus. E o motivo desse alvoroço todo é que o público queria saber quem era esse cara, de onde ele veio, porque ele tava com pinta de devorador de planetas. De lá pra cá, as expectativas sobre Johnny Walker foram ajustadas, principalmente depois das derrotas para Corey Anderson e Nikita Krylov. Uma vitória rápida contra Ryan Spann fez parecer que talvez essas duas outras derrotas tivessem sido apenas um escorregão. Porém, veio uma nova derrota, dessa vez pro compatriota Tiago Marreta. E o brasileiro entrou no octógono pra enfrentar de amarrar o Rio em uma situação bem complicada. Uma vitória até manteria o seu lugar no top 10 dos meio pesados. Porém, uma nova derrota transformaria sua série recente em quatro derrotas em cinco lutas. E não é que o Walker tenha começado a luta tão mal assim. Ele preferiu circular por fora do octógono e buscar de amarrar o Rio nos golpes de encontro. Ele combinou essa estratégia com chutes altos, que deixaram tremendo de um caroço no braço de de amarrar o Rio. O americano teve que sacrificar o próprio antebraço pra poder aparar os golpes. Em dado momento, parecia até que o Walker tinha sacudido o Rio. Pelo menos, foi isso que Michel Pereira, que estava no seu córner, disse. Johnny partiu pra cima, mas não conseguiu capitalizar. Os dois trocaram força na grade e, rapidamente, a luta voltou pra sua dinâmica anterior. De amarrar o Rio caçando e o brasileiro tentando contra-golpear. Em uma dessas trocas, no entanto, o americano chegou mais cedo. E com uma direita certeira na têmpora, mandou o Walker direto para os braços de Morfeu. O brasileiro perdeu o controle das pernas e caiu quase que em câmera lenta, escorado na grade. Ele ainda levou mais um balaço antes da interrupção do árbitro, mas o que selou o destino foi mesmo aquele golpe singular. Aliás, teve uma grande lembrança no Twitter do Davi Bispo, que citou a semelhança da queda do Johnny Walker com a dos vilões do jogo Cadillac e Dinossauros. E que eu estendo pra outros beat'em ups, né, que marcaram a infância da galerinha dos anos 80, 90, como Final Fight e Streets of Rage. O Walker agora deve ir pra rabeira do top 15 dos pesos meio pesados, cedendo a sua posição entre os 10 melhores para o próprio de amarrar o Rio, que quando teve o microfone na mão, acabou rateando e não pediu nenhum adversário específico pra sua próxima luta. Para o brasileiro, o próximo confronto deve ser de vida ou morte na organização. É bem provável, inclusive, que ele até enfrente um desranqueado, colocando em jogo e tentando defender o seu lugar entre os melhores da categoria. O Johnny é um cara que nunca teve preguiça de buscar e aprender, inclusive indo pra novas academias. E agora, mais do que nunca, ele vai precisar bastante disso. Pelo menos olhando aqui de longe, o que parece é que é necessário uma combinação de camps específicos, focados principalmente na parte defensiva e no melhor uso da sua envergadura, já que ele tem 2 metros e 8 pra poder aproveitar e manter os adversários na longa distância, além de bastante confiança. Como eu disse, agora já são 4 derrotas nas últimas 5 lutas. E a briga do Walker nos próximos meses, talvez até nos próximos anos, é pra recuperar esse lugar que um dia teve, e não mais pra tentar corresponder a essa expectativa que já foi depositada nele. Outro resultado decepcionante nesse card principal, foi a estreia de Nicolas Mota contra o veteraníssimo Jim Miller. Desembarcando no evento com boa expectativa, e também com uma baita dose de azar, já que essa era a quarta tentativa de fazer a sua estreia. Depois de chegar no Ultimate via Contender Series, Nicolas fez a luta com o maior gap de experiência da história do Ultimate. Ele fazendo a sua estreia na organização, e Jim Miller se estabelecendo como recordista no número de aparições. Agora, já são 39 lutas no octógono pra ele. Essa diferença se mostrou desde o início do combate, com Miller bem mais à vontade, e Mota ainda aparentemente tentando quebrar o gelo. No primeiro round, apesar disso, ainda foi bastante equilibrado. Jim Miller se posicionou no centro do octógono, e apostou principalmente em chutes baixos, enquanto Nicolas Mota tentava os golpes de encontro. No segundo round, a estratégia de Miller se provou acertada. O brasileiro diminuiu muito o ritmo, graças aos chutes que haviam minado a sua movimentação. E ele acabou sofrendo um knockdown. Miller sentiu o cheiro de sangue, foi pra cima, e fechou a fatura com o ground and pound, assegurando de quebra outro recorde. O de maior número de vitórias no UFC. Já são 23 empatado com o Donald Cerrone. O card preliminar dessa noite ainda teve a primeira vitória de Glorinha de Paula no UFC. Ela bateu a Romena Diana Belbitza por decisão unânime dos juízes. Se pra Glória a vitória foi fundamental, até pra manter o seu lugar no Ultimate, já para a Romena ex-KSW, pode ter marcado o fim da linha na organização. Ela não conseguiu ainda render no octógono o que vinha mostrando no circuito do Leste Europeu. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dos resultados deste UFC Fight Night, e também o que o futuro reserva pra Johnny Walker, depois de mais uma derrota no maior evento do mundo. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e concorre todo mês a camisetas exclusivas do canal. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube, e eu fico bastante agradecido. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link pra última resenha do meu amigo Renato Rebello, em que ele fala sobre uma decisão um tanto quanto controversa de Cyril Gane na luta contra Francis Ngannou. Beleza? Valeu, um abraço, e até mais! e até mais! Vamos lá.